Nossa, Júlia, a sua casa é da hora! Já tô acostumada. Senhoras, fiquem à vontade, pois agora eu vou comprar os ingredientes para fazer a slime. Ei, Jaime, não se esqueça da água boricada, viu? Pode deixar, senhora. Por favor, Jaime, não demore. Se eu tivesse uma piscina dessas, eu não queria nem ir para a escola. Ha! Nem uso. Odeio água fria. Ei, para de frescura. Não ponha a mão no slime, porque é gosmento. Não entra na piscina porque é frio. Olha, você não sabe o que tá perdendo. Ela tá achando que é quim pra falar assim comigo. E aí, eu tô bem para a escola. E aí, eu tô pronto. Ah, eu mereço. Prontinho, madame. Oba, slime! Ah, finalmente. Não aguentava mais esperar. Vamos fazer logo as slimes. Então, bora! Mão na massa, gente! Vamos lá, Jaime. Já pega aí e coloca a cola. Ah, sim, cola, né? Vamos lá, então. Esse slime vai ficar muito boa. Quero só ver se esses slimes vão ficar boas. Viu, Jaime? Qual cor você quer, mano, mozé? Quero rosa, sem glitter, por favor, tá? Vou fazer. Ah, a minha cor pode ser qualquer flor mesmo. Eu vou pegar essa aqui. Vou fazer uma azul clara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau! E aí Mexa sua aí também, Jaime! Será que essa textura está ficando boa, Jaime? Ah, Júlia! Olha você mesma! Mademoiselle! Você não deveria ter feito isso! Você é louca! Jaime! Mudou-me, corri e lavo as mãos! Que nojeira! Vou lavar minha mão! Espero que Mademoiselle não fique chateada! Não se preocupe! Eu acho que ela acabou gostando! Ela vai ter o que é esse! Se bem que ela deve ter gostado! Ela nunca colocou a mão em um slime! Eu acho que já está no topo! Eu acho que já está no topo! O que a gente não faz pelo bom emprego? Eu acho que ela está no topo! Eu acho que ela está trabalhando direitinho! Estou muito cansada! oi julian sua mãe não fica com você não a minha mãe é mulher de negócios ah tá sim entendi com essa slime você vai arrasar no colégio prontinho amanhã nós vamos arrasar no colégio não se preocupe de slime amanhã levo todos os slimes pra gente brincar então tudo bem pode levar pra mim amanhã nos vemos na escola a gente se vê na escola você está se tornando a minha melhor amiga então vamos senhorita de slime tenho que te levar pra casa tchau então vamos já tchau piscina tchau julia tchau tchau e volte sempre você não sabe o que te espera só um pouquinho de bicarbonato pra você exagerei agora eu vou misturar eu vou misturar o banho dela vai ficar a pior da vida dela o o o o o o o o Se inscreva no canal